Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tivoltemberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui minhas mãos uma questão, mais uma questão do Enem 2021, segunda aplicação, né? Enem 2021, segunda aplicação. Vamos ler o texto? Mas antes, qual é a regra? Vamos ver a fonte, né, Tivoltemberg? Exatamente. A fonte, novo Correio das Modas, entre agosto e setembro, certamente uma heredição bimestral, né? Então, bimestral, 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 né? Agosto e setembro, 1854. Essa é a época de quem, Votor? Segundo reinado, né, gente? 1854. Citado pelo Amuad, a imagem e autoimagem do segundo reinado, tá vendo? Isso foi citado no livro do Alen Castro, Luiz Felipe de Alen Castro, História da Vida Privada do Brasil. Hum, essa coletânea é maravilhosa, né? História da Vida Privada do Brasil. Muito bem, tá? Talvez não ajude muito, né? Talvez não ajude muito, mas eu sempre gosto de olhar a fonte. Eu tenho essa regra, eu tenho essa mania. Mas vamos lá, vamos ao texto. Ó anúncio, tu és a luz dos historiadores futuros. O anúncio hoje em dia é o rei das opiniões. Olha, o anúncio é hoje em dia o rei das opiniões. O anúncio faz uma reputação. O homem que não materializou seu nome no anúncio não é digno de figurar na lista de eleitores, nem de ter voto para membro de qualquer associação. O anúncio, esse agente do industrialismo, olha que coisa interessante. O anúncio é um agente do quê? Do industrialismo, triunfa até mesmo nas límpidas esferas onde outrora reinava a soberana inspiração. Caramba, Voltenberg. Parece um texto poético, né? É, parece um texto poético aí. O cara enaltecendo. Eu acho que a galera da publicidade e da propaganda adora um texto como esse, né? Quem faz um curso ou quem está pensando em fazer um curso aí de quê? De propaganda, publicidade, né? São cursos muito procurados. Muito bem. Então, ao tratar da importância do anúncio no período oitocentista, então, período oitocentista, isso, dos anos de 1800, né gente? Quando se referia ao período oitocentista, então seriam os anos de quê? Os anos de 1800. Então, isso iria até 1899. Pronto. Os anos de 1800. Uma referência a esse período aqui. Olha que ele fala que isso foi publicado em 1854, né? Ó o anúncio! Tu és a luz dos historiadores futuros. Ou seja, lá no futuro, vocês vão ser estudados, né? Os seus anúncios. O anúncio é hoje em dia o rei das opiniões. O anúncio faz uma reputação, seja boa ou ruim. O homem que não materializou seu nome no anúncio não é digno de figurar na lista de eleitores. Ou seja, se você é político e você quer se promover, faça anúncio do seu nome, né? Nem de ter voto para membro de qualquer associação. O anúncio, esse agente do industrialismo, triunfa até mesmo nas límpidas esferas onde outrora reinava a soberana inspiração. Ou seja, em virtude do anúncio, que já traz uma ideia pronta, você não precisa nem mais pensar. Alguém pensou por você já. Caramba! Hein? Interessante o texto. Vamos lá. Ao tratar da importância do anúncio no período oitocentista, o texto destaca o quê? Letra A. O emprego do realismo como forma de superar a escrita rebuscada e imprópria à venda dos produtos. Votemeg, o emprego do realismo como forma de superar a escrita rebuscada é isso? Não. Até porque não precisa ser realista um anúncio. Um anúncio não precisa ser realista? Não. Eu, enquanto estava lendo o texto, estava me lembrando da época de criança. Não sei se o pai ou a mãe de alguém aí do outro lado já deve ter comentado. uma propaganda antiga quando surgiu o famoso batom garoto. Alguém segurava um batom pendurado no cordão e passava na frente do rosto da criança. Compre batom, compre batom, compre batom. Cara, isso marcou a minha infância. Marcou a minha infância. Pergunta ao seu pai, sua mãe, se eles tiveram uma idade próxima da minha aí, na casa dos 50, se eles lembram dessa propaganda do batom garoto. Caramba, tem algumas propagandas que não saem da cabeça da gente. Tipo, Bombril, mil e utilidades. Bombril, isso, mil e utilidades. A gente vai sempre lembrar da propaganda do Bombril. Tem algumas propagandas que são muito marcantes. Muito marcantes. Ok? Vamos lá. Então, Volta e Meg, o emprego do realismo. Então, uma propaganda, muitas vezes, ela é eufamista. Às vezes, uma propaganda, ela foge da realidade. Ok? Beleza? Então, não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Até porque quem faz uma propaganda não precisa também usar uma escrita rebuscada. Então, não. Não. Muitas vezes, a propaganda é infantil. A propaganda é... Você diz assim, olha que coisa besta. Mas ficou na sua cabeça. Ficou. Martelou na sua cabeça. Marcou a sua infância. Então, isso fez com que eles atingissem o objetivo. Isso, seja uma propaganda no rádio, na televisão ou no outdoor. No outdoor. Ok? Então, o outdoor é uma forma de anúncio. Uma forma de anúncio. Letra B. O papel crescente da publicidade como agente em transformação social na sociedade industrialista. Por que ocorre essa transformação? Ele disse, olha, até mesmo nas límpidas esferas de outrora, onde reinava a soberana na inspiração, até mesmo pessoas intelectualizadas, até mesmo pessoas inteligentes, se deixam levar pela propaganda. Realmente, algumas propagandas são muito foda de bem feitas, não é não? Tem propagandas velho da Coca-Cola, propagandas do McDonald's, tem algumas propagandas que são muito bem feitas, cara. Vou também que isso pode ser considerado um agente de transformação. Claro, porque transforma você num consumidor. Você passa a comprar, você passa a desejar aquele produto. E quando você tiver o dinheiro para comprar aquele produto, você lembra, cara, aquela propaganda, eu vou comprar aquele produto. Ok? Então, observe, às vezes você está lá, oito horas da noite assistindo televisão, aparece uma propaganda do quê? De uma pizza. Com um guaraná gelado. Uma Coca-Cola. Inetatamente, uma propaganda do McDonald's. Aí você pensa, velho, estou com fome, oito horas da noite, sexta-feira. Sábado, antes de um filme, assistir uma série, vou dar uma ligada aqui e pedir alguém para trazer uma pizza para mim, trazer um Big Mac, ou não é? Funciona assim, gente. Funciona assim, tá? E isso acaba sendo um elemento de transformação. Vou também, a letra C. Politização dos meios de comunicação utilizados como instrumentos de manutenção da ordem social. Então, se alguém tenta politizar a sociedade através da propaganda, então não seria como instrumento de manutenção. Seria como instrumento de quê? De mudança. Instrumento de mudança. Exatamente. Se eu estou tentando politizar o povo, é para abrir os olhos do povo? Para que troque do governo? Para que critique o governo? Então, não seria o caso. Não seria o caso. Até porque, nesse caso aqui, ele está se referindo como agente do industrialismo. Ou seja, a propaganda como instrumento de convencer você a comprar um produto. De convencê-lo a comprar um produto. Exatamente. De convencê-lo a comprar um produto. Percebe? Beleza? Então, letra D. Padronização dos princípios sociais como resultado da massificação dos valores éticos da elite. Então, gente. Se a ideia é padronizar os princípios sociais, então necessariamente tem que incluir coisas do povo e não só da elite. Por quê? Porque, muitas vezes, aquilo que a elite acha bonito, aquilo que a elite acha certo, não é necessariamente o mesmo gosto do povo. Compreendem o que eu estou dizendo? Eu sempre cito, às vezes, em minhas aulas, ou quase sempre cito, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui MPB. Ó, MPB. Eu digo que o conceito de música popular brasileira deveria mudar. Música popular brasileira. MPB significa isso. No entanto, quando você pega lá uma lista do Spotify ou qualquer outro stream desse de música, bota lá MPB, o que aparece? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Nara Leão, sei lá, Gal Costa, Maria Bethânia. Aí eu pergunto, isso é música popular brasileira? É? É? Ei, gente, música popular brasileira, música do povo? É Ivete Sangalo, é chiclete com banana, é Wesley Safadão, é a pisadinha. É, essas coisas que a gente vê hoje até no TikTok por aí, ou não é? É, né? É, então, Volteberg, já a elite, uma elite intelectualizada, gosta do MPB, né? O povão gosta do forró, do arrocha, né? Do sertanejo que está tão em evidência hoje em dia, perfeito? Então, não seria essa a ideia. Até porque estamos falando de quê? Do industrialismo. E letra E, Volteberg, utilização da propaganda como forma de difundir o consumo de bens necessários à vida moderna. Aí é que está, gente. Essa seria a alternativa para você ficar em dúvida. Então, nós teríamos duas alternativas para ficar em dúvida. Isso, há o crescente papel da publicidade como agente de transformação social. E a letra E, a utilização da propaganda como forma de difundir o consumo de bens necessários. E aí, Volteberg, só que tem um detalhe. Qual é? Veja que o texto diz assim, olha. Até mesmo nas límpidas esferas onde outrora reinava a soberana inspiração, agora existe o outro lado. Certo? Então, Volteberg, por quê? Porque a ideia não era difundir a consciência. A ideia, muitas vezes, era te levar a comprar algo que, muitas vezes, não é tão necessário. Mas os caras te convencem? Ora, quem aqui já não comprou uma roupa porque lá na loja alguém te convenceu, você achou bonito e chegou em casa e disse, caramba, eu não vou vestir essa porra. E você largou aquela roupa lá dentro do guarda-roupa e nunca usou. Ou quem comprou aquele tênis porque lá na loja achou ele muito fodão, mas quando chegou em casa, meu Deus do céu, eu não vou usar essa desgraça. É muito feio. É muito chamativo. É muito colorido. Eu não vou usar. Quem aqui já não passou por isso? E por que você comprou? Porque você não usou necessariamente a sua inteligência. Você, Volteberg, comprou por impulso. Por impulso. A propaganda te faz agir pelo impulso. Então, muitas vezes, você consome bens que não são tão necessários. Você compra algo porque, às vezes, está na moda. E, às vezes, nem usa. Sim. Atire a primeira pedra. Quem já não fez isso? Comprou algo e chegou em casa e disse, caramba, eu nem precisava disso, mas comprei essa desgraça. Então, por isso, senhores, vai ser a letra B a resposta dessa questão. Deu para entender? Beleza? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.